É isso aí gente, estou aqui em Goiânia e fazendo mais um videozinho aqui, beleza? Convidando vocês para conhecer mais um pouco de Goiânia. Aí gente, já peço a vocês aí que se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você é inscrito, você convida um amigo, um parente, tá certo? Se ele não sabe se inscrever, você vai escrever ele. Geralmente quando você está assistindo um vídeo, tem alguém a seu lado que não é inscrito. Você convida ele, vai lá e escreve ele. Deixa aquele joinha, que é muito importante para o YouTube jogar o vídeo para mais gente. Deixa aí nos comentários, compartilha o máximo que você puder, tá certo? Gente, estamos bem pertinho de atingir essa meta de dois mil inscritos, beleza? Então vamos atingir essa meta aí, para a gente botar o canal adiante, tá bem? Aí estou aqui em Goiânia gente, como eu falei, e fazendo mais um vídeo aqui em Goiânia. Tem outros vídeos, mas vou procurar outras avenidas, outras rios aqui para mostrar a vocês, beleza? Então gente, vamos assistir o vídeo, para não ficar muito longo, tá certo? E convide gente aí gente, para se inscrever no canal, beleza? Tá bem gente, valeu, é nóis. Olá gente, mais uma vez aqui em Goiânia, beleza? Fazendo um videozinho aqui para vocês, mostrar aqui o coração de Goiânia para vocês, tá certo? Nós estamos chegando aqui junto em uma igreja muito linda, na frente dessa igreja aqui. Aqui em Goiânia gente, tem mais ou menos umas 10 igrejas antiga aqui, tá certo? De um estilo barroco. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, um pouco aqui do centro de Goiânia, tá certo? Já tem outros vídeos aqui, e vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Isso aqui é o coração de Goiânia gente. Goiânia gente, ela fica no meio de duas usinas, infelizmente hoje está todas duas fechadas, não funciona mais. Mas Goiânia tinha uma fonte de renda muito grande dessas duas usinas, entendeu? Que ficava aqui a usina Santa Tereza, a usina Santa Tereza e a usina Maravilha, entendeu? Que fica aqui em Goiânia, entendeu? E Goiânia é uma cidade antiga, é uma cidade bem antiga mesmo. Goiânia tem na faixa hoje, de aproximadamente quase 90 mil habitantes, entendeu? Se não tiver, está bem perto. E tem, Goiânia é uma cidade bem antiga. Ela foi fundada em 1569, foi quando Goiânia foi fundada. Se você ajuntar direitinho, vai dar mais ou menos 448 anos. Goiânia é bem antiga, entendeu? Pode ver que as casas de Goiânia no centro, é aquelas casas antigas. Não é uma casa, não é essas casas novas de hoje. Eu vou pegar aqui para a direita, para mostrar mais um pouco para vocês aqui, nessas ruas aqui por trás, está entendendo? E tudo isso aqui é o coração de Goiânia. Isso aqui é o centro de Goiânia, entendeu? Eu vou pegar por aqui, para mostrar para vocês aqui. Goiânia, ela fica entre João Pessoa, na Paraíba, e Recife, entendeu? Ela fica no meio das duas capitais. Já fez parte da região metropolitana de Recife. Hoje, se desligou, mas ela já fez parte da região metropolitana. Isso aqui, gente, é o... Eu vou ali na frente e vou voltar. Eu vou pegar por aqui e vou voltar para mostrar para vocês aqui um bar muito famoso aqui, que é o bar... O buraco da Gia, entendeu? Aqui fica o buraco da Gia, que está aqui ao meu lado esquerdo. Eu vou arrear aqui um pouco, que é para vocês verem esse bar aqui, que é muito famoso. Isso aqui já veio muito... Muito cantor famoso, tudinho aqui. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o buraco da Gia. Esse bar é de frente, gente. Isso aí é o buraco da Gia, que é muito famoso aqui em Goiânia. Entendeu? Muito famoso mesmo. Goiânia tem uma vida histórica bem antiga, entendeu? Hoje, infelizmente, como eu falei, as duas usinas que... Tinha aí um bom empreendimento aqui dentro. Hoje se encontra fechada. Infelizmente, se encontra fechada. Eu vou pegar essa avenida aqui, à esquerda aqui, para vocês conhecerem mais um pouco do centro de Goiânia. Isso aqui é a avenida principal de Goiânia. Entendeu? Avenida principal aqui de Goiânia. Aí eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Para vocês passarem a conhecer aqui... Essa cidade aqui... É uma cidade antiga, uma cidade grande. Tem várias praias. Goiânia é cercada por várias praias. Entendeu? Então... É um lugar bom se viver. Entendeu? E, gente, vocês que não se inscreveu no começo do vídeo... Aí vocês aproveitem, se inscrevam agora. Deixem aquele joinha que é muito importante. Tá certo? Que é para o YouTube jogar o vídeo para mais gente. E compartilhem o vídeo, o máximo que você puder. E... Comente aí. Deixe aí nos comentários o que é que vocês acham. Tá certo? E, gente, olha... Estamos bem pertinho de chegar a 2 mil inscritos. Graças a Deus, vocês se inscrevendo. A gente está bem pertinho de chegar. Tá certo? Vamos chegar a essa meta aí de 2 mil. Tá bem, gente? Não se esqueça de se inscrever. Vamos chegar a essa meta aí, se Deus quiser. Tá bem? Vamos mostrar aqui para vocês. A cidade de Goiânia. Goiânia, Pernambuco. Entendeu? Goiânia, Pernambuco. Vamos mostrar aqui para vocês. A cidade fica aqui na zona da mata de Pernambuco. Isso aqui, quando tem festa, a gente lota, lota mesmo. Vem muita banda famosa para cá. Tão uma costa de... De vir para cá. E é isso aí, gente. Mostrando para vocês mais um pouco aqui de Goiânia. E, mais uma vez, eu peço a vocês. Se inscrevam no canal, gente. Tá bem? Mantem essa meta aí de dormir. Beleza? Valeu, gente. É nóis. Tchau. Tchau.